O propósito da área de engenharia de dados é gerar valor para o negócio através da extração, transformação e carga dos dados e proporcionar com isso novos insights e estratégias mais eficazes para o negócio. A gente começa com a extração desses dados, seja de diversas fontes de dados, sistemas de produtos, planilhos, e a gente faz a transformação, prepara esses dados para poder entregar. A gente trabalha com muita parceria com as áreas de negócio, porque a gente precisa entender, fazer o levantamento da necessidade para fazer todo esse fluxo. A proposta da arquitetura, a proposta da solução tecnológica é com a área de engenharia de dados. O que é surpreendente sobre a área é que a gente passou por uma transformação. Com essa mudança tecnológica, a gente precisou também se reinventar, e aí com isso vem surgindo as novas profissões na área de dados. A gente hoje trabalha muito conectado, muito em parceria com a área de tecnologia, mas fazendo parte da superintendência de transformação digital e com trocas, faz áreas de negócio com todas as áreas dentro da ECATU. O engenheiro de dados, a formação dele, ele pode ser de áreas de exatas, matemática, estatística, tecnologia, TI, não tem assim uma formação específica hoje. Além dos conhecimentos técnicos que são importantes, a importância também é a questão do soft skill, que é muito voltado para a parte de comunicação eficaz, porque ele vai entender a necessidade do cliente, então ele precisa ter essa troca com o usuário, com as áreas. Também a questão da proposta da solução, ele tem que pensar no todo o que ele vai propor de solução para entregar aquele dado, aquela informação, pelo melhor custo-benefício. A ECATU é uma empresa que proporciona muita atuação em equipe. Hoje, falando na área de higiene de dados, a gente tem fóruns técnicos que proporciona que o profissional pense na sua carreira, pense no crescimento profissional, a parceria que tem com as áreas e a parte de troca com a equipe é fundamental, então você vai poder agregar conhecimento no seu dia a dia, trocar muito com a equipe e pensar na sua carreira a longo prazo. Obrigado. Obrigado.